Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Dario Simões Zamboni. Vamos revisitar a formação básica e universitária e conhecer os trabalhos do nosso convidado. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília e doutor em Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal de São Paulo. Tem pós-doutorado na Yale University e na University of California, em Berkeley, ambas nos Estados Unidos, e livre docência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Atua nas áreas de Imunologia, Microbiologia, Parasitologia e Biologia Celular, com ênfase na interação patógeno-célula-hospedero, em aspectos da patogenicidade microbiana e imunidade inata. Publicou 130 artigos em revistas científicas, 6 capítulos em níveis. Orientou 17 teses de mestrado, 15 teses de doutorado e supervisionou 16 pós-doutorado. Atualmente é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Muito obrigado, professor Dario Simões Zamboni, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para felicitar sua infância e juventude, sua formação básica e superior, e o seu doutorado orientado pelo notável pesquisador Michel Rabinovist. Bom dia, Isaac. É um prazer estar participando da entrevista desse movimento tão bonito, que você tem participado ativamente, eu acompanho algumas entrevistas, alguns vídeos, e realmente é um movimento muito bonito. É um prazer conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre a minha trajetória científico-acadêmica. Começando na infância, como foi mencionado na pergunta, eu sempre fui muito fascinado pela biologia em geral, desde criança, desde pequenininho, sempre tive muito interesse em entender como é que as coisas funcionam. Meu pai sempre conta a história que eu pegava baratas d'água, soltava dentro de uma bacia e ficava perguntando por que a maioria das vezes elas iam para um lado e poucas vezes elas iam para o outro lado. Então, eu sempre fui muito estimulado também pelos meus pais, que são professores aposentados da Universidade de Brasília. Meu pai da área de artes, o professor Silvio Zamboni, minha mãe da área de letras, Lília Márcia Simões Zamboni. Então, eu sempre tive muito esse ambiente acadêmico, científico, presente, embora eles são da parte de humanas, e eu sempre tive muito mais interesse nas biológicas, eu sempre fui muito estimulado nesse ambiente. E eu tive, então, durante a minha trajetória, eu sempre fui me interessando por biologia, e tive a sorte, ou a confluência favorável de ter sido apresentado ao professor Isaac Hortman, que coordena essa entrevista, durante o meu curso de pré-iniciação científica, quer dizer, na época esse programa não existia formalmente, e uma amiga dos meus pais, que é a Leia Velho, muito amiga do Isaac, que coordena essa entrevista, e o Isaac estava abrindo uma oportunidade de alunos do curso de segundo grau ainda, ingressar no laboratório de microbiologia da Universidade de Brasília como alunos de pré-iniciação científica. Então, foi um privilégio participar desse grupo, tinha alunos entusiásticos, o Isaac, o professor Laboreau, enfim, era um grupo extremamente interessante, empolgante, e eu, como aluno de segundo grau, fiquei fascinado por aquilo, a gente fazia reuniões nos sábados, cada um tinha que ler um artigo, e podia ser em qualquer periódico, Ciência Hoje, enfim, jornais, o que você achasse interessante sobre ciência, a gente levava, discutia isso nessas reuniões no sábado, a gente fazia pesquisa com triponossomatídeos não patogênicos, que são uns organismos maravilhosos, então, é um ambiente super rico para você estimular a curiosidade, a criatividade dos estudantes de pré-iniciação científica, faziam parte também desse grupo o Siddhartha Ribeiro, que hoje é professor da UFRN, a Gabriela Ribeiro, então, era um grupo extremamente fascinante isso, e eu tive uma grande sorte de fazer parte dessa equipe, então, nesse momento, meu interesse, que já era grande por biologia, aflorou mais ainda, e eu não tinha dúvida que, no final do segundo grau, eu teria que fazer vestibular para biologia ali na Universidade de Brasília, eu acabei nem fazendo outras universidades, nem prestei vestibular, meu interesse realmente era na Universidade de Brasília. Então, eu fui aprovado no vestibular das Ciências Biológicas, e continuei a Iniciação Científica, já agora como aluno de Iniciação Científica, no Laboratório de Microbiologia ali da UNB, e foi um curso de graduação, assim, memorável, para mim foi uma experiência, uma alegria enorme, todas as matérias, todas as disciplinas, o ambiente que eu encontrava, eu fazia estágio em todas, esse é um ponto muito legal da UNB, que dá a oportunidade do aluno circular em diversos laboratórios, a gente vê em outras universidades, aquela relação entre aluno e laboratório muito mais possessiva, quer dizer, o aluno faz parte do meu laboratório, é o meu aluno de C, na UNB não tinha nada disso, você podia fazer estágio, eu fazia nas briófitas, na ecologia de campo, na zoologia, na microbiologia, quer dizer, eu fazia 4, 5 estágios ao mesmo tempo, e isso é excelente para o aluno, você tem uma visão da universidade muito ampla, da pesquisa que acontece nas áreas biológicas, e foi uma graduação extremamente enriquecedora para mim. E durante todo esse processo, embora o professor Isaac Reutmann acabou se desligando da Universidade de Brasília e foi para missões super importantes na UENF, Norte Fluminense, eu sempre tive muito contato com o Isaac, e sempre muitos conselhos super adequados, e um dos conselhos era que eu deveria sair da UNB e partir para Novos Horizontes, fora de Brasília, e foi também assim que eu acabei indo para São Paulo, eu fiz algumas entrevistas na USP, no Instituto de Química, no ICB da USP, e na Unifesp também, onde eu encontrei o professor Michel Rabinovitch, que estava retornando de um longo período no exterior, durante o golpe militar de 1964, ele saiu do Brasil, fez a carreira toda nos Estados Unidos, depois na França, e estava retornando para o Brasil depois de um longo período no exterior. E eu tive o privilégio de ser o primeiro aluno de doutorado dele, já nesse retorno ao Brasil. Então, o Michel montou um grupo também de estudantes super motivados, a gente passou a estudar, então, essa bactéria intracelular fascinante, que chama Coxiella burnet, a Coxiella vive dentro de uns vacúlos super interessantes dentro da célula, e assim, entender esse diálogo molecular que acontece entre uma bactéria intracelular que vive dentro da célula, e uma célula, teoricamente, que está preparada a matar micróbios, que é um macrófago, e a bactéria vai lá e entra dentro do macrófago, sobrevive nos vacúlos, quer dizer, modifica completamente a biologia dessas células. Então, isso foi um assunto que foi cada vez me fascinando mais, entender como é que isso acontecia, a parte de interação entre esses dois, é um processo de coevolução entre dois sistemas, então, realmente, sempre foi muito fascinante. E foi um período também muito enriquecedor na minha carreira, toda a parte do doutoramento ali com o Michel. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche dentro do laboratório do professor Craig Roy, na Yale, na Universidade de Yale, e o Craig trabalhava com... já tinha uma abordagem muito mais molecular, então, aí, seria legal também para eu complementar a minha formação cada vez mais indo em direção à manipulação genética e micróbios, então, o Craig tinha toda essa expertise. Então, eu fiz um sanduíche no laboratório dele durante o meu doutoramento, que foi muito legal, aproveitei bastante, e aí, depois, eu decidi, quando eu me doutorei na Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, orientado pelo Michel, aí eu passei a fazer um pós-doutorado na Universidade de Yale Pleno. Aí eu fui otorgado com uma bolsa Pio, para estudantes da América Latina, e a Pio tem essa missão de ajudar o desenvolvimento da ciência na América Latina, então, eles dão uma bolsa de estudo para os alunos latino-americanos irem para os Estados Unidos fazer os seus pós-doutorados, e depois eles dão um pequeno enxoval para você retornar à América Latina e estabelecer o seu grupo de pesquisa. Então, sempre teve muito claro para mim que eu gostaria de voltar para o Brasil, sempre foi uma decisão muito... tanto eu quanto a minha esposa, a gente queria, sabia muito que queria retornar para o Brasil. E aí, o retorno acabou sendo para Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu não tinha vínculo anterior, mas foi uma decisão muito interessante, porque eu acabei retornando para uma cidade que tem um grupo de pesquisa de ciência bastante interativo, com muita pesquisa arrojada nessa área. Muito bom esse depoimento. gostaria de registrar que o professor Dario, ex-studante da Universidade de Brasília, é um dos exemplos de sucesso de egressos da Universidade de Brasília, que agora, em abril, completa 60 anos. é agora uma universidade, além de necessária, sexagenária também. Professor Dario, hoje em dia, lidera um qualificado grupo que estuda o fenômeno da inflamação, e particularmente o inflamossoma. poderia explicar a importância dessas pesquisas nos patógenos intracelulares e na doença provocada pelo SARS-CoV-2 e na patogênese da COVID-19? Vai ser um prazer falar sobre isso também, professor Isaac. Toda a parte dessa história começou há muitos anos atrás, quando eu estava no meu pós-doutorado na IEU, então a gente sabia que tinham proteínas dentro da célula que ajudavam nos processos de infecção, quer dizer, quando começava um processo infeccioso, essas proteínas se associavam, começavam determinados processos dentro do macrófono, dentro das células do sistema imune, e isso era muito importante para combater as infecções. Então a gente tinha essa informação e usando essa bactéria chamada legionela, que é uma bactéria que causa pneumonia em pessoas que respiram a bactéria, a gente começou a entender como é que essas proteínas intracelulares funcionam, quer dizer, são proteínas do sistema imune que estão dentro da célula e na grande maioria dos casos elas são protetoras, a gente respira micróbios, a gente ingere micróbios e nesses casos essas proteínas que estão dentro dos nossos glóbulos brancos, dos macrófagos, elas ajudam o processo de controle das infecções. Elas se ativam, elas recrutam mais células para o local da infecção e o sistema imune acaba eliminando esses potenciais micróbios que poderiam causar algum tipo de doença. Então essas proteínas depois foram renomeadas, eu participei dos estudos preliminares lá nos Estados Unidos que determinou que essas plataformas são de fato moléculas que ativam a inflamação. A inflamação é um processo super importante no nosso corpo, a gente tende a pensar na inflamação como um processo ruim, que está excessivo no corpo, mas a gente tem processos de inflamação o tempo todo, eles são importantes para a gente sobreviver e ter uma vida saudável. A gente dá uma topada no dedão, num pé de cama, numa quina de cadeira e aquilo dói, fica vermelho, incha, é um processo importante para aquilo restaurar, para voltar para a homeostase do tecido. Então a inflamação está acontecendo ali, é um processo importante e logo depois o nosso dedo que deu a topada já está bom novamente. A mesma coisa acontece com infecções, que a gente pega em bactérias, enfim, tem um processo de febre, calor, um pouco de dor, enfim, aquilo é importante para eliminar aquelas bactérias. mas em alguns casos o processo de inflamação pode ser muito grave e aí ele é excessivo e aí quando ele é exacerbado aí ele pode levar danos para o sistema imune. Então tem algumas doenças que são caracterizadas por um excesso de inflamação que acaba que a própria inflamação é o que vai levar ao quadro clínico ali que está acontecendo no paciente. Então a gente já estava estudando esses inflamaçomas, essas plataformas em várias doenças, está funcionando com bactérias, com legionela, também com coxiella. Algumas pesquisas no nosso laboratório são com leishmania, que é um parasita fascinante, ele vive dentro dos macrófagos também, modifica a biologia dessas células, o inflamação é ativado também pela leishmania, ajuda até em alguns momentos o desenvolvimento da lesão, em alguns momentos o inflamação é importante para controlar os parasitas. Então o nosso grupo já estava estudando esse processo contra patógenos intracelulares. Um pouquinho antes da pandemia de 2019 iniciar, a gente estava estudando alguns vírus que causam a ativação do inflamassoma, tem o chikungunya, um vírus que induz a ativação dos inflamassomas, e o mayaro, que é um vírus parecido com o chikungunya, mas ele é bem brasileiro. E esses dois vírus, a gente já estava fazendo algumas pesquisas no nosso laboratório, mostrando que esses vírus, eles levavam a processos de inflamação excessiva e isso apiorava o quadro clínico dos pacientes. Então quando começou a pandemia de COVID-19, a gente começou a ler os primeiros artigos com os primeiros pacientes lá de Wuhan, e a gente viu que tinha muitos sinais de inflamassoma sendo ativados nos pacientes. Uma produção de citocinas excessiva, citocinas são moléculas que o sistema imune produz para conversar entre as células se comunicarem, e os pacientes que estavam falecendo com COVID-19, eles estavam com produção excessiva dessas citocinas, um marcador intracelular, que é a enzima lactato-desidrogenase, ela fica dentro das nossas células, se a célula morre, ela lisa, o LDH vai para o plasma, vai para o soro do paciente, então estavam vendo que tinha muito LDH. Então tinha uma série de informações levando a gente a acreditar que o inflamassoma estava participando da COVID-19. E a gente começou então um grupo de muitos pesquisadores, pessoal da virologia, da patologia, da clínica médica, da faculdade de farmácia, da faculdade de biologia, daqui da USP de Ribeirão Preto, e a gente começou a ver que o inflamassoma estava super ativado nesses pacientes que estavam falecendo, isso era o começo da pandemia, antes das variantes, antes da vacina aparecer, e a gente começou a estudar alguns pacientes que faleceram com COVID-19 e o inflamassoma estava super presente e associava com a gravidade da doença, os pacientes que chegavam no hospital com muita ativação dessas plataformas dos inflamassomas, eles tendiam a piorar e a óbito. Então a gente começou a associar, e isso é muito importante porque com isso a gente consegue entender um pouquinho da doença, por que ela está induzindo a morte dos pacientes e eventualmente desenvolver potenciais agentes que possam modular a inflamação e melhorar a vida do paciente. Então começou como toda ciência boa deve ser feita, que começou com uma pesquisa básica entendendo como é que as plataformas funcionam, como é que as proteínas interagem, a bioquímica da proteína interagindo ali dentro da célula e eventualmente a gente chega em algumas pesquisas que levam a gente potencialmente descobrir algumas drogas que podem até ajudar no tratamento. Então existe agora um antiviral que já está sendo usado para pacientes de COVID-19 e a gente fez algumas buscas em compostos que já existem, que já são usados para tratamento de outras doenças e algumas são super eficazes em inibir inflamassoma. Então a gente está com umas pesquisas bem interessantes agora identificando possíveis moléculas que podem ser usadas para o tratamento de COVID-19 que já são remédios para outras doenças e a gente pode eventualmente fazer essa pesquisa translacional aí que nunca foi o objetivo primário do meu laboratório sempre fui pesquisador da ciência básica que entende o mecanismo que entende como é que as células interagem e eventualmente a gente se depara com problemas e aí eu acho que essa é a grande beleza da ciência a gente consegue fazendo ciência resolver os problemas e ajudar a contribuir para os problemas da sociedade a COVID-19 foi um exemplo muito triste muitas pessoas faleceram a resposta no Brasil foi muito ruim a resposta governamental foi muito desarticulada diria assim mas a ciência os pesquisadores brasileiros de uma forma geral na COVID-19 fizeram um trabalho belíssimo eles pararam suas pesquisas remodelaram os grupos de pesquisa para conseguir abordar um ponto tão importante que estava afligindo tanto a sociedade eu acho que esse é um ponto que eu tenho muito orgulho de participar do grupo de pesquisadores brasileiros que se dedicou a estudar a COVID e fez contribuições relevantes para esse processo muito bom eu queria antes de fazer a última indagação fazer um registro que considero importante queria primeiro relembrar as nossas reuniões de sábado com três adolescentes e eu e o professor Luiz Gouveia laboriou saudoso laboriou e a nossa tese era que se adolescentes num sábado à tarde das quatro até as oito horas da noite se dispunham a discutir de ciência em vez de fazer as atividades as farras da adolescência era porque eram motivados e nessas reuniões uma reunião eu levava Guaraná e o professor laboriou um bolo na outra semana eu levava um bolo e o laboriou Guaraná e como falou Dario nós tínhamos como dever de casa ler alguma coisa na ciência que podia ser desde a super interessante até a revista Nature Science e começamos com super interessante e acabávamos com Nature Science e o registro que eu queria dizer é que Dario e seu grupo fizeram vários trabalhos publicados nessas revistas que são consideradas como as principais no mundo da ciência e mais importante que isso outros colegas brasileiros têm publicado também mas a maioria deles em colaboração com grupos do exterior o diferencial do grupo do professor Dario Zamboni é que é genuinamente grupo brasileiro e o dele e ele tem sido financiado pela Fundação de Alpara Pesquisa do Estado de São Paulo da FAPESP e eu tenho ao longo desse tempo verificado que Dario e seu grupo é a cereja de bolo da FAPESP parabéns professor Dario pela sua carreira e já as contribuições que fez e vai fazer no futuro professor Dario o movimento 2022 2030 o Brasil e o mundo que queremos ele procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo poderia nesse final de programa enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem com certeza professor Isaac é uma eu acho que esse movimento é muito oportuno o mundo e o Brasil que queremos é uma pergunta que a gente tem que se perguntar todo dia no futuro eu acho que os jovens eles têm que se engajar eu acho que não pode ter uma certa apatia de achar que os rumos do mundo são decididos por pessoas que não eles então talvez a minha mensagem para os jovens é vamos refletir no mundo que a gente vive é o mundo que a gente quer e está correto eu sei que ele está assim mas ele não precisa ser assim sempre a gente está vendo processos bastante curiosos o número de bilionários no mundo vai aumentando a cada ano a gente está vendo o aumento dos bilionários em breve a gente vai ter um trilionário no mundo quer dizer pessoas extremamente ricas e uma população aumentando do planeta e a pobreza e a desigualdade aumentando quer dizer a gente tem que se perguntar é isso que a gente quer e ao mesmo tempo participar de processos que levam essas reflexões e que podem fazer a diferença a gente não precisa esperar um governante decidir que o mundo não está indo no caminho certo acho que tem que partir dos próprios jovens quer dizer como é que está indo e eu sei que existe uma certa aflição dos jovens com as perspectivas de futuro de aquecimento global de instabilidades enfim eu acho que isso a gente tem que batalhar contra isso e participar ativamente começa tirando o título de eleitor enquanto você tem 16 anos se você pode entrar no laboratório e fazer ciência discutir pesquisa com 16 anos por que você não pode votar então é claro que os jovens tem que se engajar mais nisso nesse processo e participar ativamente das mudanças e de um ponto mais específico Isaac eu acho que os jovens tem que ficar muito confiantes que a gente vai conseguir melhorar o mundo eu acho que tem que ter esse sentimento de que é possível melhorar e eu acho que muito da melhora do mundo que a gente quer para o futuro de 2022 a 2030 ou pode ser 2040 2050 é um mundo que eu acho que essas modificações passam pela ciência eu acho que a ciência é um processo maravilhoso você pode ser cientista ou não mas você pode admirar a ciência mesmo não sendo cientista e deve ele deve tentar entender como que as descobertas são feitas e as saídas eu não tenho a menor dúvida Isaac que as saídas para o mundo são pela ciência o problema da covid foi resolvido com ciência quer dizer entendendo o vírus fazendo vacina fazendo drogas contra o vírus e a gente está superando esse grande desafio que foi a covid-19 e a mesma coisa vai acontecer com a crise hídrica quer dizer todas as soluções vão ser passar pela ciência o aquecimento global também vai passar pela ciência toda a parte da ciência tem que ir junto com as questionamentos e as reflexões sobre o mundo que realmente a gente quer e eu acho que os jovens tem que se envolver nesse processo tem exemplos de jovens maravilhosos que estão fazendo diferença em relação a isso eu acho que todos os jovens que querem um mundo melhor acho que a maioria e se não todos querem quer dizer que a gente que eles se engajem o máximo possível pensando sempre que o engajamento é importante e a saída deve ser pela ciência muito boa boa mensagem bela mensagem dando uma visão global uma visão dos problemas planetários que certamente vão ser minorados ou extintos pela ciência antes de encerrar queria fazer mais um registro importante que essa iniciação científica ainda o chamado ensino médio ela na época que o professor Dario estudava não era institucionalizada e as experiências que nós fizemos com o chamamento dos alunos ainda do ensino médio junto com outras como feitas pelo professor Leopoldo de Meis saudoso também na Universidade Federal do Rio de Janeiro serviu como argumento e base para a criação da iniciação científica júnior que foi iniciada através do CNPq em 2004 como um dos primeiros atos do ministro de ciência e tecnologia Roberto Amaral que criou esse programa que hoje envolve mais de 10 mil estudantes do ensino médio e foi também expandido para o ensino básico que é fundamental para a gente identificar talentos e colocar esses talentos numa trilha especial que vai no final ser muito benéfico a toda a sociedade brasileira professor Daniel Simões Zamboni muito obrigado pela bela entrevista muito importante muito interessante muito obrigado esse e outros programas do movimento 2022 2030 Brasil e o mundo que queremos pode ser acessados no canal youtube da tv sub gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram conosco durante essa entrevista e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto